As conversas foram retiradas dos celulares das vítimas. O cracker se identifica como guerreiro e avisa que o provedor da empresa está sofrendo um sequestro. Mais à frente, pede moeda virtual como pagamento para que os ataques cessem. Em outras mensagens, o criminoso fala que foi contratado para atacar o provedor e pede dois mil reais para parar com a ação. O criminoso, que a gente chama de atacante, ele domina centenas, milhares de outros computadores sem que essas pessoas saibam e ele determina por uma ordem cibernética que haja um acesso ao mesmo tempo ao servidor dessa empresa que está sendo vítima. E isso torna o serviço daquela empresa inoperante. Para poder cessar esse ataque, eles exigiam pagamentos em dinheiro ou criptomoedas. Então eles tentavam e conseguiram em algumas situações extorquir as vítimas, os proprietários dessas empresas atacadas. Celulares, computadores, dinheiro e chips. Tudo isso foi apreendido no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão. A organização criminosa agia em todo o Brasil, atacando o sistema central de grandes empresas. A investigação começou há um ano em Goiás e depois contou com o apoio da Polícia Civil de Tocantins e do Laboratório Cibernético do Ministério da Justiça. Dois mandados de prisão foram expedidos e uma pessoa foi presa. O outro mandado de prisão será cumprido em Goiânia. O homem que já está preso foi encontrado no interior de São Paulo. Ele é suspeito de atacar o sistema de empresas do Tocantins e é do mesmo grupo que atuava também em Goiás, mais precisamente em Goiânia. Aqui, representantes de duas empresas provedoras de internet procuraram a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos para denunciar que tiveram os sistemas centrais atacados e por causa disso perderam clientes. O prejuízo deixado pelo grupo até agora chega a R$ 150 mil. Nós sabemos que outras empresas foram vítimas, mas não procuraram a polícia para registrar, só pediram orientação, enfim. O valor total do que teria sido angariado, obtido, só ao final da investigação para a gente saber. Porque nós temos aí carteiras de criptomoedas que dependem agora do cumprimento da ordem judicial para poder quebrá-las e sabemos qual o valor que passou por ali.